Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem vindos a mais esse vídeo Mais uma vez eu quero agradecer primeiramente a Deus Por mais uma oportunidade de estar aqui Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês Hoje eu vou fazer a aguação aqui Da cebolinha A gente ainda não conseguiu fazer a irrigação A gente está utilizando a borracha Que vem a água para essa caixa aqui Daqui a água vai para lá Lá para baixo na pressão E a gente utiliza uma borracha Para a gente estar fazendo essa aguação Contaçãozinha de tomate aqui Aí aqui pessoal Essa água ela vem de um poço Que tem lá na baixa Ali do outro lado E daqui a gente faz a aguação na pressão Vamos lá ver como é que está ali Eu mostrei para vocês aí Que a gente estava aprontando aqui Alguns canteiros Para a gente plantar de cebolinha E já foram plantados Aí No caso era esse aqui E esses dois ali Aqueles últimos ali Aí pessoal A gente vai aumentar para lá pessoal Para lá Aí muitas pessoas Talvez podem dizer assim Luiz Felipe Mas você vai tirar essas bananeiras daí Aí o que acontece pessoal No ano passado A gente plantamos esses canteiros aqui Está aqui até a marcação Nesse ano ainda não foi plantada Ficou só a marcação aqui dos canteiros Eu até mostrei aí Eu até mostrei aí para vocês Que Na época do inverno Chegou até Alagar A água ficou bastante alta Viu mais ou menos até Até por aqui Aí no ano passado Eu já tinha pensado Em Tirar essas bananeiras Para a gente aumentar Para lá Mas Eu Resolvi não tirar Essas bananeiras Pessoal Mas aí o que é que acontece Essas bananeiras aqui Elas Não estão produzindo nada E quando Produzem alguma coisa É um cacho de banana Bem pequeno Isso acontece porque Essa bananeira aqui Ela é conhecida como Chupão Ela não produz E quando produz É um cacho de banana Bem pequeno Vou mostrar aqui para vocês Aqui tudo é Chupão Essa bananeira é conhecida como Chupão E o cacho dela Fica pequeno Tipo ela Ela Tipo atrasa As outras Aí eu Tirando elas daqui E fazendo Alguns canteiros aqui Eu acredito que se Eu tirar elas daqui Para Fazer alguns canteiros Para lá Eu acredito que eu vou estar Aproveitando bem mais Olha aí pessoal Aqui a gente Aproveitamos Apenas em um canteiro Para a gente Plantar também O coentro É uma forma Da gente estar Aproveitando o espaço Olha aí O jeito que ficou É uma forma Da gente estar Aproveitando o espaço E uma forma Que dá Certo Eu não tinha visto Aqui Ontem Eu só passei por aqui Na parte da manhã O meu sobrinho Ele veio aqui E plantou mais Esse canteiro Tenho vontade pessoal De ajudar o meu Meu sobrinho aqui Para fazer uma Uma irrigaçãozinha Para ele Mas No momento não dá Porque as coisas Tudo muito caro Aguar Da forma que a gente Agua aqui A gente perde muito tempo Pessoal Porque assim Quando a gente Está aguando com o motor Quando a gente Liga o motor Ele fica trabalhando Ali sozinho O trabalho que a gente Vai ter é de estar mudando Está abrindo uma chave E fechando a outra E aqui não Aqui a gente tem que Estar direto Do jeito que a gente Está aguando aqui Enquanto a gente Está aguando A gente não pode Estar fazendo outra coisa Daqui a pouco Eu vou começar a aguar Para vocês verem Mais ou menos Como é que eu faço A aguação aqui Estou só esperando A caixa encher E daqui a pouco A gente vai iniciar Aqui pessoal Aqui do lado Tem uma horta De outra pessoa Aqui é todo Feita a irrigação Tenho vontade De fazer aqui Para o meu sobrinho Para a gente Trabalhar aqui Mas Como eu falei Para vocês É uma coisa Que não é Não é barato Assim de se fazer Por conta disso Fica mais complicado Mas se Deus quiser Vai dar tudo certo Importante pessoal Acredito que O importante É a gente Não desistir É a gente vai dar tudo certo É a gente vai dar tudo certo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Muito obrigado mesmo aí de coração Pelo apoio de cada um de vocês Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo Tchau pessoal